Bom, você falou em ser rápido, ler e agir, né? E no meio disso tudo, a gente chega em 2020 com uma pandemia. E você começou a ser reitor em 2018, né? 17. 17. Reitor mais novo do Brasil, né? Na época era. É. Existia uns, mas era da família, filho do pessoal. Aí diz que não conta, né? Não, não conta não. No Fair Play, não, não. Tem muitos amigos meus, mas era. Foi uma coisa nesse dia. O reitor mais novo. Eu fui na sua posse. Você me convidou. Na época eu estava na Inconfidência. Eu era vice-reitor primeiro. É, foi em 2018 mesmo. Porque em 2017 eu fui convidado para ser vice-reitor pelo Átila Simões. São pessoas... Carol Marra antes eu tinha sido reitor, mas depois Átila Simões. E depois de 2018 eu vim reitor. Foi em 2018, isso. Eu fui lá e lembro disso. Bom, e aí quando chega em 2020 a gente tem uma pandemia. Leitura de cenário. Como é que foi? Primeiro, os caras... Você ficou mal? Assim, pessoalmente... Acho que não deu tempo de ficar mal, não. Sabe assim? É claro que você tem um medo. Eu primeiro, eu entrei numa assim... Todo mundo entrou numa assim... Ah, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, não tinha essa história? Tinha, demais. Não, vai ter 15 dias. A prefeitura vai liberar. É, aí quando alguém falou, eu lembro claramente, quando alguém falou que ia ser dois meses, daqui dois meses... Eu lembro, eu estava em uma reunião com você que você não acreditava nisso. Você falou com a gente, né? Não é que eu estava negando nada. Não, não, não. Isso vai ter um ciclo. Ciclo, é isso, é isso mesmo. Só que aí a realidade se impôs. E aí eu lembro claramente que nós na Anima todos... E aí teve muita gente que teve muita... A Anima já tinha feito uma... O que aconteceu? Eu estava tentando fazer uma leitura mais rápida. Isso. Isso catalisou mudanças que já iriam acontecer. Essa transformação, essa digitalização... E aí eu não estou aqui fazendo para EAD ou presencial. Isso. É como que... Já existia, né? Como que o digital está na nossa vida indissernivelmente em todas as esferas, né? Eu brinco que, sei lá, o aluno às vezes ele briga um pouco do online, mas ele usa o Tinder para namorar. Ah, total. Entende assim? Então, ele... Quando aperta, ele manda mensagem no WhatsApp. No WhatsApp. Então, assim, já há uma realidade híbrida. A gente já vive uma realidade híbrida. O que acontece? Como a gente tinha essa aposta e a gente estava tentando já tatear isso como aposta de futuro, a gente conseguiu se adaptar um pouco mais rápido que a maioria. O MEC tinha um limite. Eu me lembro, era 20%. A gente conseguiu. Então, a gente sentou e conseguiu virar, sei lá, em alguns dias... A ONU MNCF tinha 120 mil alunos. Conseguiu virar todo mundo. Eu dei aula na segunda, na quarta já estavam lá. Já... É. Isso foi impressionante. Isso foi muito rápido. Foi perfeito? Não foi perfeito. Não, de jeito nenhum. Foi difícil para... Cara, e aí vale sempre o exelitismo. Eu sou... Independente do cargo, eu sou professor. Sabe quando você vai no hotel e o cara pergunta profissão? Você pode falar um tanto? Música, crítico, cinema, sei lá o quê, historiador, tudo o que a gente falou. Reitor. Reitor é o que eu não falo. Porque o cara já olha e fala assim... Que porra. O cara às vezes chama até de arrogante, né? Pô, reitor? Mas eu sou. Magnífico, Ritor. Magnífico, é. E aí eu falo professor. Eu põe professor. Eu me sinto professor. É engraçado, né? No final das contas, eu sei, o que você é? Eu sou professor. Eu estou reitor, eu estou gestor, eu estive crítico de cinema, mas professor é o que... E é muito legal isso, né? E aí o que eu ia dizer é que é impressionante que como quem... E você era um deles. Como que quem... A gente montou uma estrutura, a gente se adaptou, teve TI, teve não sei o quê, teve um monte de coisa. Acertou, errou, prestava. Cara, quem foi pro fronte e segurou a onda foi o professor, cara. Isso aí, isso aí eu acho que a gente precisa, eu acho que não só a ânima, mas o Brasil precisa, não só nisso, né? A gente precisa reconhecer nossos professores de maneira geral. E nesse episódio eu tenho certeza, não tem ninguém que merece ser mais celebrado que os nossos professores. Da ânima e de todos, né? E inclusive da educação pública, né? Pública. Que sofreram mais, e aí tem mais desafio com o ensino infantil, que é mais difícil. Eu tinha, eu tinha, não, tenho filho, mas meu filho era Antônio, aliás, que... Se a gente falar do Antônio aqui, a entrevista muda de... Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Ele tinha quantos anos, Antônio? É, atleticano, lógico, já foi convertido, já tá... Chance nenhuma, do contrário, né? E coleta do jogo, também fica fácil convertir. É, mais de um se necessário. Aí eu vou pra bacharia, aí a magia tinha que ser pequena, assim, não tinha... Ele tinha quantos anos na pandemia? O Antônio? O Antônio é de 2015, né? Então ele tinha 4, 5 anos, né? Isso. Nossa. Começando na escola. Não, cara, eles não aceitavam lá de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então eu vivia administrar uma crise cá, com uma crise interna cá, e situação de... Ele também, eu já tava ainda divorciando, ainda não é... Então foi um período que você pergunta assim, se você sofreu? Eu sofri pra caramba. Mas ao mesmo tempo eu tinha que... Aí o líder, que era o negócio do fardo, né? Você tem que ser o que as pessoas olham, se você vê insegurança em você, aí que todo mundo... Então, olha, vambora, tá no rumo, tá no... E você pode estar até algum nível de insegurança, mas você tem que ter uma noção de rumo e dar às pessoas um senso de que algo... O ser humano gosta de telos, né? Teleologia. Uma certa noção de... Por isso que a gente gosta de narrativa. Já notou a poesia que é uma criança pedir uma história pra dormir? Porque isso acalma. Por que que isso acalma? Porque isso dá uma noção de que tem sentido, né? Você vai ter uma coisa e essa coisa vai ter um fim, portanto, no final das contas, a vida tem sentido, portanto eu durmo. Eu posso dormir tranquilamente que amanhã... Todo mundo precisa de sentido. Liderança tem a ver com conferir sentido pra aquele grupo de pessoas. As pessoas, cara, elas não... Aí já vai é coaching, o modo coaching, né? As pessoas, elas não se desmotivam ou não se adoecem ou não burnaltam, pra usar um termo contemporâneo, necessariamente por carga de trabalho, mas por sensação de falta de sentido ou de que tá girando em círculo. Isso. É, assim, e aí, nesse sentido, foi muito assim, cara, é preciso nesse momento... E os grandes líderes da história fizeram isso, né? Cara, na hora do aperto, você olha pra aquele cara e ele parece ter noção de rumo pra... É, pra onde a gente vai, né? Ele segura. De novo. Isso eu fazendo aonde me competia e várias pessoas também fazendo as delas, né? E os professores segurando no front. No front, verdade. É, pra onde a gente vai, né? É, pra onde a gente vai, né? É, pra onde a gente vai, né? A CIDADE NO BRASIL